Vamos fazer uma análise curta do Bitcoin e nesse vídeo eu quero comentar para vocês também o que a gente pode esperar para a próxima quarta-feira que a gente vai ter então a próxima grande reunião do Banco Central americano. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like que é muito importante mesmo. Não deixe de compartilhar essa análise para mais amigos e também se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo de análise do Bitcoin e mercado. E lembrando que o YouTube está com dificuldades de notificar todo mundo, então tem os links aqui abaixo do canal de alertas do Telegram, que eu boto sempre os conteúdos que saem lá fresquinhos para você poder ter essa notificação dos conteúdos, porque às vezes esses conteúdos são realmente sensíveis ao tempo, tá pessoal? É muito importante que vocês tenham sempre, recebam notificações aqui dos conteúdos se você gosta das análises aqui do canal, tá bom? Deixe o likezinho, comente aí abaixo também o que você está achando do mercado, o que você acha que o Bitcoin vai fazer aí para mim ter a opinião de vocês, feedback de vocês também é muito importante para aprimorar aqui cada vez mais as análises, tá bom? Então vamos começar primeiro aqui falando sobre a próxima quarta-feira, né? Acho que tudo vai acontecer, vai depender do que vai for falado lá na próxima quarta-feira, tá pessoal? Então eu acho que não vai mudar muito o discurso que foi feito, falado nas últimas vezes, tá? Então o Banco Central, provavelmente o Paulo vai comentar sobre manter a taxa de juros por mais tempo, até que eles consigam ver clareza em relação à redução da inflação, tá? Esse é o ponto principal que eu acho que vai ser colocado de novo, ele vai repetir um pouco o que já falou a última vez, essa é a minha previsão aí, tá? Que não é nada muito mirabulosa, mas enfim. A gente tem aqui então, né, quarta-feira às três horas da tarde, três horas e meia, a gente tem então, três horas tem a decisão das juros, que provavelmente vai ser então, vai se manter inalterada, tá? Aqui então, ó, dia 20 de setembro, a previsão é 99% de chances de a taxa de juros permanecer no patamar que está, né? Então a decisão vai ser às três horas da tarde, às três e meia, três e meia temos então o Jerome Powell falando aí, e esse é o momento esperado então realmente, né, por todo mundo aí, né, ver o que ele vai falar, mas eu acredito que não vai sair muito fora do previsto aí, tá, pessoal? E depois na quinta-feira da semana a gente tem também pedido de sair sobre o desemprego, outras informações aí que podem passar uma guia para a gente, mas eu acho que realmente a quarta-feira vai ser o dia que a gente vai ter mais volatilidade, a volatilidade não veio aí na última semana com as divulgações dos outros dados econômicos, né, mas quarta-feira acredito que a gente pode ter uma certa volatilidade dependendo do que for falado, né, o que for dito lá, tá? Então essa é a previsão. Não prevejo aí também, seguindo aqui junto com esse site aqui do CM Group, dá para ver que a previsão é manter essa taxa inalterada por mais tempo aqui, tá, para os meses aí seguintes, novembro, dezembro, janeiro, que também para princípio, por enquanto, a taxa ficaria nesse patamar, não estão até cogitando aqui um possível corte, mas acredito que essa taxa pode ficar nesse patamar por mais tempo, tá, essa aqui é a ideia. A não ser que a gente tenha alguma quebra aí, algum setor financeiro que leve o Banco Central americano, de forma abrupta aí, né, e de forma reativa, cortar a taxa de juros e seria então o pivô do Fed e esse é o momento que a gente pode ter problemas no mercado, para esse P500 aí ver com as coisas estão quebrando, geralmente é o pior momento aí, começa realmente a ter uma queda bem grande dos mercados, tá, mas eu acredito que o problema todo, pessoal, que eu vejo que muita gente também está bearish com o Bitcoin e também fiquei bastante bearish aí, né, esperando um cenário de recessão, esse cenário pode vir, isso pode gerar problemas no mercado no curto prazo, obviamente, né, com quedas dos mercados, mas existe um problema muito maior que eu vejo nesse tudo, que é realmente a questão da inflação, tá, acho que a inflação ela vai ser difícil de ser contida e todo esse esforço que o Banco Central americano fez, junto com talvez até, junto com o governo talvez, né, para conter essa inflação aí, pode ser jogado por água abaixo, né, o motivo principal que eu vejo aí, pessoal, que está me preocupando bastante, já comentei para vocês em outras análises sobre isso, é a relação aqui à questão dos, da estratégia, da reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos, tá, então tem que ter um gráfico, já mostrei para vocês em outras análises, os Estados Unidos simplesmente aí, nesse último ano, vendeu praticamente todas as suas estratégias, todas as suas reservas de petróleo, tá, isso é um problema bem grande para poder botar a pressão também na inflação, tá, eu acho que isso é um fator que o Banco Central americano, que o governo americano, né, junto com o Banco Central, enfim, botando o máximo de pressão possível na inflação, para reduzir essa inflação, né, galopante lá, então, só que agora a questão é que eles estão sem reserva, e a gente está vendo aqui que o petróleo está subindo muito de preço, tá, então o petróleo disparou muito de preço, e os Estados Unidos vai ter que recomprar esse petróleo, né, de alguma forma, em algum momento aí, tá, então, já está comprando uns pouquinhos ali, né, então, basicamente foi um tiro no pé, eu vejo assim, sabe, é algo para poder, até inclusive, a gente tem ano que vem as eleições dos Estados Unidos, se não me engano, tá, isso é uma forma até de poder, no caso, os políticos que estão lá nesse momento, querem mostrar que, fizemos um trabalho, estamos contendo a inflação, mas basicamente eles estão botando a poeira embaixo do tapete, tá, então, é basicamente como funciona, infelizmente, a política, é você rifar um país para poder, se manter no poder, e fazer o que você quer fazer, né, então, é como eu vejo, é o que está acontecendo aqui agora, nesse momento, então, o petróleo subindo muito de preço, isso vai, com certeza, gerar uma, problemas na inflação, lá nos Estados Unidos, que tem, pode ter um atraso, mas isso aqui vai vir a conta para pagar em algum momento, tá bom, então, esse é o ponto principal aí, que eu acho que vai ser um problema, eu estou chegando cada vez mais no cenário de hiperinflação nos Estados Unidos, porque, nenhum país quer comprar dívidas nos Estados Unidos mais, né, eu acho que, está arriscado mesmo, se expor em bonds, enfim, por mais que estejam pagando juros altos, eu acho muito arriscado você comprar títulos aí de um governo que, você não sabe se vai ter condições de conseguir cumprir aí, pagar, então, muitos, acho que vários países aí, China, Rússia, enfim, não vão estar comprando títulos do governo americano, então, esses títulos vão ter que ser comprados em algum momento, talvez, acredito que grande chance disso é comprado por impressão de mais dinheiro, tá, então, por mais que a gente tenha um cenário de uma crise muito grande aí, eu acho que o Bitcoin, nesse momento é muito importante, você ter exposição no Bitcoin, é importante, ao meu ver aí, porque, essa crise pode ser muito diferente das demais crises, né, a gente pode ter uma crise realmente do problema do dólar mesmo, tá, e, então, acho que ter uma exposição em Bitcoin e outros ativos que te proteja da desvalorização do dólar é extremamente importante, ao meu ver, tá bom, então, por isso eu estou animado aí, tentando acumular o máximo possível de Bitcoin, a longo prazo eu vejo que é uma estratégia que eu vejo que, para mim, vai funcionar muito bem, tá, eu acho que o Bitcoin é um excelente ativo para a gente, é, tentar se proteger dos problemas das moedas FITs, tá, então, pense sempre nisso, na sua estratégia com o Bitcoin, acho que é extremamente importante, aqui, falando um pouquinho, então, sobre o SP500 e o DXY, tal, o DXY, aqui é um ponto importante que eu vou comentar para vocês, vai ter decisão também na taxa de juros do, lá da Europa, tá, então, provavelmente o Banco Central americano, o Banco Central europeu, desculpa, vai estar realmente, devido à inflação aí, que está ainda alta na Europa, vai ter que manter essa taxa, inclusive aumentar a taxa de juros lá na, lá na Europa, isso pode levar a valorização aí, de outras moedas aí, do euro, no caso, por exemplo, e, isso pode fazer o DXY ter problemas no curto prazo também, tá, então, se o DXY não está aqui corrigindo, acredito que o DXY não tem grande chance de, voltar a testar essa região de 68 aqui, desse topo fundo, a região de 68 seria aqui nos 108 pontos, tá, então, acredito que o DXY não pode fazer isso aqui, mas ele pode ter problemas aqui com, no curto prazo, caso, né, caso a Europa aumente lá as taxas, as taxas de juros, né, e o Banco Central americano mantenha essas taxas do jeito que estão, tá, então, acredito que isso que vai acontecer, a Europa vai aumentar mais as taxas de juros, para poder conter a inflação, né, que está problemática lá, o Banco Central americano vai manter as taxas alteradas, isso pode gerar algum problema com o DXY no curto prazo, então, acho que tem espaço, sim, ainda para a SP500, ainda continuar essa subida, tá, pessoal, então, não me surpreenderia a SP500 ainda beliscar acima desse topo aqui, tá, eu acho que, para mim, está parecendo até um pouco mais provável isso acontecer, enquanto a gente não tiver esse pivô do FED, tá, porque realmente ela subiu muito aqui, ela já rompeu essa região de 68 aqui desse topo aqui, fundo, ela rompeu essa zona de 68 aqui, que é a zona de 4.276 pontos, tá, quando para mim rompeu, o SEQ conseguiu formar suportes acima, pessoal, para mim, mostra aqui que é grande chance de continuar esse movimento, acredito que isso é o cenário mais provável, a gente ter a continuação dessa alta da SP500, enquanto a gente não tiver esse pivô do FED aí, tá, então, por isso, eu acho que é um fator que me leva, ainda, além do que aconteceu com o Bitcoin, me leva aí a ficar bullish com o Bitcoin também, tá, pessoal, acho que a gente pode ter sim ainda mais uma pernada da Bitcoin, enquanto a gente não tiver uma, 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 uma corte de juros aí, a força do Banco Central Americano, enquanto isso não acontecer, eu acho que a gente pode ter continuando, continuar tendo essa alta para a SP500, e também para o Bitcoin aí, por mais tempo, pelo menos, então, por isso estou bullish com o Bitcoin, pessoal, vou comentar para vocês aqui, montar para vocês análise, não só por isso também, mas tem outras coisas importantes aqui, eu quero comentar para vocês na análise de hoje, então vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, passar rapidamente para vocês que gostaram de olho aqui agora, nesse momento, cara, então o Bitcoin está continuando essa tendência de alta aqui, né, se a gente olhar aqui o gráfico semanal, a gente pode ver o Bitcoin não perdeu aqui esses, esses fundos aqui ainda, estamos tendendo essa de alta, é para o Bitcoin, muita gente está olhando aqui, esse, esse, essa cunha que foi rompida aqui, pessoal, mas tomem cuidado aqui, tá, porque o Bitcoin pode fazer isso aqui ainda, ele pode segurar aqui agora, né, fazer um falso rompimento, e tentar aqui, poderia pegar o topo dessa linha de tendência, aqui lá em cima, na casa próxima dos 54, 36 mil dólares, tá, não, não duvide no Bitcoin, a gente teve muita liquidação nessas regiões aqui, muita venda mercado, tá, como a gente não via nem desde a FTX, então a Amazônia aqui, na minha opinião, teve muita liquidez buscada, não vai ser tarefa fácil, fácil do Bitcoin perder essas zonas aí, tá, então estou interessado, se o Bitcoin der a oportunidade ali, em regiões abaixo, de novo, nos 24, 23, 600, essas zonas todas ali, dos 25, são zonas que a gente tem que tentar se expor aí, fazer compras no Bitcoin, na minha opinião, uma excelente zona, principalmente fazer um DCA ali, eu acredito que é uma zona interessante de fazer, tá, lembrando que esse candlezinho aqui, ó, no semanal, olha só esse candlezinho aqui, pessoal, verdinho, dá uma olhadinha nesse volume desse candle aqui, ó, olha o volume desse candle, olha o open interest aqui nesse candle, nessa região, é uma grande acréscimo de open interest, grande volume aqui nessa zona, então é um candle importante aqui, nessa região aí, toda essa zona, todo esse candle aqui é importante de suporte pro Bitcoin, não vai ser tarefa fácil o Bitcoin perder essas zonas aqui, tá, e a gente não tem grandes volumes acima, né, esse é o ponto todo, não temos grandes volumes aqui acima pro Bitcoin, tá, o meu ver aqui realmente foi uma zona aqui, o Bitcoin, as pessoas começaram muito a se expor aqui, ficaram bullish nessa região aqui, com a possibilidade de Bitcoin fazer mais uma pernada pra cima, e isso levou aí a ganância das pessoas, né, já tava lá, o Fear and Green Index já tava ficando, começando a ficar em ganância, inclusive nessa região, isso leva o mercado a ter uma correção pra poder tirar esses players do mercado, tá, então, você entender isso, que a maioria dos players foram tirados aqui, foram liquidados esses mercados, né, e já estão discrédulos em relação ao Bitcoin, na minha opinião, é bastante bullish, é assim que eu vejo o mercado, e acredito que você tem que começar cada vez mais a olhar assim, porque, eu acredito que muita gente que não entende mercado, vai estar bearish aqui com o Bitcoin nessas regiões que ele está, e acho que, provavelmente vai estar shortando de novo essa região aqui dos 28.500, acredito que o Bitcoin vai, tome cuidado pessoal, tá, eu acho que, pra mim essa região dos 28.500, vou comentar pra vocês daqui a pouquinho, é a zona que você pode ficar de olho pra realizar lucros, mas tome cuidado de shortar o Bitcoin aí, porque a gente pode ter, a qualquer momento, uma decisão repentina aí, e buscar a liquidez mais acima, tá, mas vamos lá, vamos baixar o tempo gráfico aqui pro Bitcoin, comentar pra vocês aqui um pouco os detalhes, que eu tô de olho aqui, tem coisas importantes também sobre a dominância, que eu quero comentar pra vocês nesse vídeo, tá, antes de mais nada, pessoal, a gente continuar aqui, só um recado importante também, se você quiser participar da competição de trade que vai rolar na OKEx, tem mais dois dias pra se inscrever, tá, vou deixar o link pra vocês aqui no comentário fixado do vídeo, então participe dessa competição de trade, já junto comigo ali, tá, basta você clicar no link aqui, comentário fixado, e na descrição do vídeo, pra você participar dessa promoção aqui junto comigo, tá, então vai ser bem bacana, tá, com certeza, tá aqui o time Tadala Brasil, tá, não esqueça, a gente vai levantar essa taça aí, já tem 113 pessoas no time, tá, convido você a participar também, tá, e vamos ver se vai ser bem legal aqui essa, essa, essa competição, qualquer dúvida, vai lá também no Discord, se você estiver participando aqui como afiliado, você vai ter um suporte melhor lá, tá, então dois dias começa aí, na quarta-feira vai começar essa competição de trade na OKEx, beleza, lembrando que você também tem bônus, se você criar a conta na OKEx, tudo, tudo tá valendo igual, tá, só que infelizmente, pessoal, infelizmente, a OKEx, devido a compliances com o Brasil, pra contas novas, não está permitido, pelo menos por agora, você que você opere futuros, tá, no Brasil, então esse é o problema todo da OKEx nesse momento, estou vendo com eles como resolver essa situação, espero que seja resolvido logo, tá, porque é uma corretora que eu tenho gostado bastante de operar, tenho feito lá, spot bastante também, futuros, realmente tem, tem muita liquidez, eu acredito que você, é uma pena pra quem não tem conta ainda, né, não poder acessar futuros, então se você já tem conta, você está operando futuros, não vai ser impactado, mas se você não tem conta ainda, eu lamento, você tem que esperar um pouquinho, mas se você já pode criar, espera uma notificação da corretora aí, eu aviso vocês assim que isso voltar a funcionar, beleza? Então vamos lá, Bitcoin em curto prazo aqui, vamos dar uma olhada, primeiro pessoal, só lembrando vocês aqui, a gente tem divergências bullish, tá, em diversos tempos gráficos, aqui no 4 horas, temos divergência bullish também, ó, aqui ó, no RSI, acabou apagando a minha linha aqui, mas aqui, divergência bullish no 4 horas no RSI, aqui embaixo, temos também no diário a mesma coisa, divergência bullish também aqui no diário, pessoal, tá, impressionante aqui essa divergência acontecendo, eu comentei pra vocês aqui nas análises, nas lives aqui do canal, se não me engano, tá vendo aqui também, a gente tem três dias, dá uma olhadinha aqui em três dias, pessoal, a gente tem uma divergência também bullish acontecendo três dias aqui no gráfico, tá, que é uma divergência escondida bullish, a gente tá vendo aqui, ó, o price action fazendo fundos ascendentes, enquanto a RSI tá fazendo fundos descendentes, aqui é uma divergência bullish escondida no RSI, tá bom? então esse é um ponto importante aqui, são várias divergências bullish acontecendo, tá, então eu acredito que é uma zona importante aí sim, que pode dar oportunidade pro Bitcoin, tá, então é bom ter ciência disso aqui, agora no curto prazo, mas o Bitcoin tá numa região de lateralização aqui, complicada, né, vai ficar aqui lateralizando um pouquinho, mas ao meu ver, as zonas mais importantes que a gente tem no curto prazo, que agora o Bitcoin, pra poder romper de fato, é essa zona, aqui dos 28.500 por aqui, pessoal, tá, o Bitcoin conseguindo romper essa zona pra cima, que inclusive tem bastante volume nessas regiões aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, curto prazo aqui, deixa eu melhorar um pouquinho a minha tela, essas zonas aqui, ó pessoal, essa zoninha aqui, na verdade, os 28, vou mostrar, essas zonas, mais ou menos isso aqui, por aqui, é 28.900 por aqui, tá, mas acho que antes, inclusive aqui tem uma zona do Opinters, que eu quero mostrar pra vocês, Opinters que eu tenho usado mais que o volume, tá, inclusive, tá, vamos bolhar aqui então o nosso CoinLise, que eu acho mais interessante de mostrar, então aqui o CoinLise, puxando essas zonas aqui, tá, de Opinters, a gente pode ver o seguinte, ó, tá, essas regiões aqui, próximas aqui, nesses últimos fundinhos aqui, 28.500 por aqui, pessoal, vai ser uma zona complicada do Bitcoin conseguir passar de primeira, tá bom, inclusive a gente tem liquidez aqui nessas regiões também, então, é uma zona que eu tô de olho aqui agora, pra ver como o Bitcoin se comportar, tá, potencialmente o primeiro teste nessas regiões aqui, dos 28.500 pra cima, o Bitcoin pode ter uma certa dificuldade, mas se ele conseguir romper aqui, é ficar acima da região dos 28.700 pra cima, pessoal, tome cuidado, porque a gente tá aqui, conseguindo ficar acima desses últimos fundos, isso mostra que o Bitcoin pode estar preparado, pra fazer mais uma pernada e continuação dessa tendência de alta, tá bom, mas aqui, olhando o curto prazo aqui, exatamente o curto prazo, pode ver o seguinte, a gente teve aqui agora, a gente tem como suporte algumas zonas importantes aqui no curto prazo, seria essa zona aqui dos 28, 25.700, onde a gente tem liquidez, inclusive, tá, a zona aqui no curto prazo tem suporte, também formamos outro suporte aqui nessa região dos 26.000 dólares, e também aqui embaixo, pessoal, 26.300, e por aqui, tá, inclusive segurando aqui as zonas que a gente teve grande, open interest, só que é uma zona complicadinha de operar aqui, tá, olhando só isso aqui, eu conselho vocês olharem bastante aqui, além dessas zonas de open interest, olharem também aqui os pontos de liquidação, tempos gafos menores, 7 dias, 12 horas, de um mês eu tô usando também, e olhar também aqui os embalans, tá, pessoal, os embalans são impressionantes, olha como o Bitcoin pega esses embalans aqui em cima de 4 horas, tá, e começa a ter uma retração a partir dali, tá, então os embalans, eu fiz um vídeo sobre isso aqui pros membros, aqui do YouTube, tá, vou deixar pra vocês inclusive o link aqui em cima desse vídeo, que é bem importante vocês olharem esses embalans aqui do Trade Lite, e temos embalans aqui embaixo aqui agora nessa zona dos 26.160 dólares, depois só lá na região lá dos 25, obviamente eu tô olhando 4 horas, se você olhar uma hora vai ter mais embalans aqui que o Bitcoin acabou pegando, então ele pega os embalans em cima de venda, forma embalans embaixo de compra aqui e acaba buscando essas zonas, tá, então não me suprideria o Bitcoin voltar aqui pra esse patamar dos 26.168, pra pegar esses embalans aqui de compra, e a zona que a gente tem bem, já tem suporte aqui também pro Bitcoin nessa região aqui, ó pessoal, dos 26.000 dólares, 26.000 e pouco aqui, tá, então tem suporte pro Bitcoin aqui nessa região, pra compras aqui ficaria de olho, realmente, talvez, uma possível compra nessas regiões dos 26, até essa zona aqui dos 25.700, tá, começar a perder os 25.700, 25.500 ali já é um problema, problema muito grande o Bitcoin, ao meu ver, tá, mas de novo, não se afobem aqui muito nessa, nessa zona aqui o Bitcoin tá aqui lateral, não acho que é uma boa oportunidade pra você ficar fazendo trades gigantes, tá, faria trades pequenos aqui, é, nessa zona, as zonas mais importantes, ao meu ver, aqui são a região lá dos 24, 23.600, é a região dos 28.500, são zonas que tem bastante liquidez, aí também temos, é, zonas importantes de suporte e existência aí, olhando outros indicadores também, vamos olhar aqui o Highblock então, sete dias, pessoal, atualizar vocês aqui agora, o Bitcoin pegou a liquidez em cima, que formou aqui, amarelinho, né, então temos liquidez nessa região, próximo dos 27.100, ele pegou essa zona, temos liquidez agora formada nessa região dos 25.600, e 25.700 aqui, tá, pessoal, dá um zoom aqui no curto prazo, pra vocês dar uma olhadinha nisso, tá, aparecendo direitinho aqui, a região dos 25.700, que é a zona que a gente tem o Open Interes também, tá, então o Bitcoin voltando pra cá, pode, pode ser uma outra oportunidade, de se expor aí, fazer mais compras no Bitcoin nessas regiões, porque além dos pontos de liquidação, a gente também tem zona de Open Interes, conforme eu mostrei pra vocês ali no gráfico, tá, olhando aqui então, o de um mês, que eu acho importante vocês olharem também, a gente pode ver as zonas principais aqui, de liquidez, que é essa região dos 28.600, 28.500, então o Bitcoin rompendo essa zona aqui pra cima, conseguindo romper, né, e, conseguir ficar acima dessa região aqui, né, não só beliscar em cima, voltar, a gente pode ter o Bitcoin sim, surpreendendo aí, e voltando aí, romper a zona dos 29.000 dólares, tá, então eu estou de olho nessas regiões aqui, bota esses alertas nessas regiões, tem liquidez, depois embaixo a região dos 23.600, onde eu estou de olho pra comprar, me expor mais pesadamente no Bitcoin aí, tá, acredito que é uma zona que se o Bitcoin voltar, vai dar oportunidade de, de, de boas compras ali, dependendo dos indicadores também, mas no spot, é o que eu estou fazendo aqui agora, pessoal, tá, compras nessas regiões, tem liquidez, já boto aqui algumas partes dessas compras, para poder realizar aqui nessa região, tá, de forma, já, as cegas mesmo, sem olhar indicadores, só usando liquidez aqui, eu estou fazendo esses trades no spot, tá, mas também em futuros, eu fico de olho nos indicadores como o Open Interest, né, que eu vou passando para vocês aqui, né, no dia a dia, e também nas lives, tá, lembrando que amanhã tem live 3 do canal, às 10 horas da manhã, para quem, ah, for membro ou VIP, tá, então não deixe participar, se você for membro do canal, ou então participar do grupo VIP, vou deixar para vocês todos os links aqui abaixo, na descrição e comentário fixado, beleza? Então, caras, eu acho que basicamente eu tenho Bitcoin para vocês aqui, é isso, tá, é, olhar esses pontos de imbalance, olhar os pontos de liquidez, vai ser lateralização chata, mas, eu estou aqui acreditando que a gente vai continuar essa, essa, essa alta da Bitcoin, então, zonas abaixo ali, dos 23.600, você está, tem necessidade de comprar, me expor mais em Bitcoin, tá, é, e vou atualizando vocês a medida dos trades futuros aqui, tá, mas, eu acho que, Bitcoin pegou muita liquidez, eu comentei para vocês que aquela zona, dos 25.000 ali, 24.800, a gente teve, mais liquidações, mais, mais venda a mercado do que lá na FTX, então, para mim, é uma zona que tem que ficar de olho para se expor em Bitcoin aí, porque a gente pode sim continuar a ciência de alta, levando em consideração tudo o que eu comentei para vocês na análise de hoje também, tá, então, no mais é isso, a gente se vê amanhã para quem é membro aqui do canal, tá, deixa eu participar, membro VIPs, a gente se vê amanhã às 10 horas da manhã, qualquer mudança aqui do, do, qualquer, qualquer variação muito grande aqui do Bitcoin, eu posso voltar a qualquer momento aqui no YouTube, para fazer um apelete para vocês, tá bom, e voltarei com as lives, tá pessoal, hoje não pude fazer a live aí, tive um contratempo que complicou para mim, mas quarta-feira eu volto com as lives aqui no canal, então, a gente se vê em breve aí, um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho